Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, né? Bora ir pra mais um dia, né? Mais um dia dessa semana. Hoje são 2 de agosto de 2022 e o mercado de criptomoedas continua nessa incerteza. Bitcoin perdendo ali, né? Momentaneamente também o suporte que ele tem na casa dos 23 mil dólares. Várias incertezas, incertezas, várias preocupações acontecendo aí no mundo inteiro, né? E a economia continua estremecida e abalada, mas sabemos que o nome disso é oportunidade. Porque eu não acredito num apocalipse, eu não acredito no fim do mundo e eu acredito aí numa recuperação no longo prazo, né? Sabemos que funciona aí dessa forma e talvez ali essa situação também que vocês sabem que o Bitcoin já está chegando ao fim de mais um ciclo, né? E lá pra 2024, quem sabe tenhamos também uma alta ali. Esse momento que estamos vivendo agora é o momento que nós vamos acumulando e colocando cada vez mais no carrinho. Olha só, galera, nesse momento ali a capitalização de mercado global dos criptoativos está em 1 trilhão e 55 bilhões. Isso mesmo você está escutando. Perdemos muito, estávamos ali em 1 trilhão e 125 bilhões, uma queda de 2,67% aí nas últimas 24 horas. Mas hoje não estou aqui pra falar pra vocês do Bitcoin. Estou pra falar ali em relação a um criptoativo ali que está bombando na rede, principalmente na gringa e vem valorizando bastante aí nos últimos tempos. Falo pra você nada mais, nada menos aí do que o Degitaru Tetsuka. O token Tetsuka que hoje está aí listado já em algumas corretoras. Vamos colocar ali descentralizadas. E tudo você tem aqui junto, Uniswap, Maxi. Não foi listado somente ali na PancakeSwap. Na PancakeSwap vocês podem ver que ele ainda nem foi listado. Ele foi listado realmente aqui em, digamos ali, canais onde as pessoas realmente têm uma segurança maior pra comprar. Não que se não seja segura PancakeSwap. Mas eu falo que quando parte ali pra Uniswap, Maxi, LBank e depois lá no final parte para as maiores ali, né? Que no caso seria uma baixa da vira. Significa que esse token tem sim uma boa possibilidade de valorização. Olha só, galera. Esse token aí, desde quando ele começou a ser rastreado aqui dentro da CoinMarketCap, né? Ele foi rastreado ali, começou a ser rastreado, tinha um valor de 0.003. E desse ponto, até quando ele atingiu ali o seu topo histórico, foram mais de 1.000% de valorização. E se você considerar desde o primeiro rastreio até agora com a valorização aí que ele está, dá mais ou menos, digamos ali, algo na casa ali de mais de 700% de valorização. Então, é um token ali que está sim buscando valorização. Saiu no mercado há pouco tempo, né? Conforme vocês podem ver. Mas já está sobrevivendo e trazendo muita valorização, galera. 1.000% não é pouca coisa, não. Olha só. Nas últimas 24 horas teve uma queda no seu volume de negociações. Caiu aí 36%. Está em 1.049.000 dólares de volume de negociações. Vem crescendo bastante. Seu market cap está girando na casa aí de mais ou menos 20 e poucos milhões de dólares também. Tem muito espaço para crescimento. Tem um fornecimento máximo ali de 1 bilhão de tokens. Então, ele não é aquele token infinito. E o melhor, galera, pelo menos é o que eu acho. Parece que existe uma equipe aí experiente por detrás dele. Vocês podem perceber ali, né? Aqui no Twitter deles, tá? Da Paradox Design. Onde eles listaram aqui, né? Na verdade, eles colocaram uma informação aqui no Paradox Design. Escrito o seguinte. Hiyoshi aí colocaram aqui uma interrogação, né? Digitaram o Tetsuka fazendo uma alusão ali, né? Que esse token poderia ter sido criado lá pelo Hiyoshi. Isso aqui que realmente já está, digamos ali, correndo ali nas redes, né? Aqui tem todas as informações desse token que não tem carteira ali de marketing. Não tem carteira de desenvolvedores. E realmente parece que tudo foi jogado para a sua comunidade. Por enquanto, algumas coisas continuam meio que obscuras, né? Mas a sua valorização ali, o seu crescimento, mesmo diante de um inverno cripto, um crash das criptomoedas ali, é de se prestar atenção e nos deixar ali também de orelha em pé. Galera, olha só. Ele começou em 0.003, tá? Pegamos esse token ali bem próximo ali, realmente. Aquelas situações onde você compra ele baratinho e depois ele traz uma explosão muito boa, né? É claro que hoje você tem ele já a 2 centavos de dólar. Mas quem sabe, 20 centavos, quem sabe, 2 reais, né? E assim vai crescendo. Mas é uma boa possibilidade. Vem crescendo bastante. Vamos ficar de olho aí. Vamos ver se vai ter correção ou se não vai ter correção. Tem valorização boa, né? Acima de 1.000% conforme vocês podem ver. Tem uma possível ligação ali, né? Com o Hiyoshi, criador ali de Shiba Inu. E isso ali nos leva ali realmente a acreditar que daqui a pouco pode ser uma comunidade gigantesca por detrás ali deste token. Coloca aí nos comentários. Você acha que este token pode ter sido criado mesmo por Hiyoshi? Você acha que essa alusão aí feita a Hiyoshi, né? Essa pergunta. Esse questionamento aqui no Paradox Designer, né? Diz respeito realmente ao nosso querido Hiyoshi, fundador da nossa querida Shiba Inu. Pois é, coloca aí nos comentários. E se você acha que este token aqui também tem futuro, né? Coloca aí. Renan, acredito. Renan, acho que você não acredita, não. Mas, sei lá, galera. Existe uma pulguinha atrás da orelha, né? Falando quem sabe que este token aqui possa trazer aquela valorização, né? Que nós tanto esperamos. Não custa nada, né? Botar um trocadinho ali. O trocadinho da pizza. O trocadinho do pastel. Do hambúrguer, né? Aquele troco do pão, né? Comprar um pouquinho e botar na carteira. Porque valorização ele trouxe. Desde o seu primeiro rastreio até o seu topo, mais de 1000%. E desde o seu primeiro rastreio até a cotação de agora, você tem mais de 700% de valorização. Então, agora, a questão é ficar de olho e observar para ver se realmente vai chegar em patamares mais altos. A sua comunidade começa a acreditar aqui. Sua comunidade começa a apoiar fortemente aí o token Tetsuka, né? E quem sabe realmente tenha Ryoshi por detrás ali da criação de mais esse criptoativo. Cara, de criar criptoativo, o cara entende, né? Olha de onde saiu Shiba Inu, né? Lá com 4 milhões, né? Um 4 trilhão de tokens, né? E olha onde está Shiba Inu hoje. E esse token aqui nasceu com muito menos. Apenas 1 bilhão de supply. É isso aí. Então, coloque aí nos comentários o que você acha. Será que esse token tem futuro? Esse criptoativo tem futuro? Qual é a sua visão a respeito desse token? Dá uma olhadinha aí, pesquisa aí também. Tetsuka, T-S-U-K-A. É o D-E-G-T-A-R-O-T-S-U-K-A. E não se esqueça de deixar aquele like, dar aquela força para o seu amigo aqui, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.